E aí família, hoje eu vim aqui gravar um V4zinho pro cês Aí baixou Vim aqui gravar um V4zinho pro cês O que eu faço é eu deixo a sala sem senha, tá ligado? Tá com loja competitiva, 13 rounds, 1500, não, não E confirmar Aí entra pro slot, pá, espero os caras entrar Pum, pá Toma aí, tá muito rápida Tá jogando com a sense lenta, mano Tava dificilmente, dificilmente eu tava apinando, mano Mas porra, é impossível jogar, mano Começa a levar tiro, tu não sabe o quanto vai, véi E aí, só jogo lá, cara É com sense modificada, só jogo lata, só jogo lata Puxi Toma essa lata, essa lata é voadura, toma Dá voadura, dá voadura, voadura, chat Voadura Voadura Voadura, toma Vc 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 D eu pongo o guarda-chuva olha lá onde é que o outro tá o homem já na sua cara otário qualquer um de da capa mano pode tá virando mortal que o cara vai jogar a capa o homem tá um velado uma puta também uma bala a bíblia eu vou voltar para salvar aqui tá cara que é bom que é né e depois que os amiguinhos vem e eu vou dar cara para os amiguinhos ela da punta Oh, já tava de 12 ele me esperando Tem verde Oh, meu Deus, tem o cara da baobal, viado Sai, 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 essa baobal pra lá Meu, da baobal Puxa, puxa, peguei um carapilha ali Não interessa, hein Pelo amor de Deus, deixa eu correr aqui Tinha muita viada Caralho, é todo instante Tinha muita, mano Essa cara de viada Vou te mostrar o que é lápita De verdade Beleza, vou te mostrar o que é lápita De verdade, beleza Que mais graça, mano Cadê os botequinhos pra gente zoar o jogo, mano Pra gente ir da cara deles e tal Que mais essa graça, mano Vai, dá uma merda, eu tô saindo correndo Vai, até entrar na porta Amigo da Baobau Fala, amigo da Baobau Vai, homem Corre aqui rapidinho É o 15º tiro que não conta Muito mais Vou começar lá, tá desprevenida Ah, não Tudo pra dar errado Batei o mobo Na casca do ovo Pelo amor de Deus O que é lápita, mano? Tem uma merda Olha isso, viado Você não move, mano Não, não, viado Mordido, mano Meu Deus, vou dar Baobau Não, não, viado Vem pro meu mundo Também, venha Venha, venha, eu dou 12 Ridículo, você é ridículo Você é ridículo Também Vamos lá Ai, seu bugo Pique Vou carregar minha dúvida aqui, mano Que eu vou precisar utilizar ela Eu compro um otário Receba É o cara O cara da Milhão de gente Vou pegar esse analógico dos Brabos Burro Burro não me mata assim Burro não me mata assim Burro não me mata assim Burro não me mata assim, ó Viu, ó Como é que não me mata burro? Olha como é que não me mata burro, fica vendo Engastei já nessa partida Engastei já nessa partida É assim que se mata um burro Tem um ódio desses carinha, velho Mas é isso, tropa Tamo junto Escute o gameplay aí Deixa o like, se inscreve no canal Tamo junto Comenta É nóis Tui, beijo Fim com Deus Falou